A sociedade mais avançada e rica na história da civilização humana é também a sociedade mais doente, medicada e tóxica da história. A contradição é tão flagrantemente óbvia que torna quase impossível ser acreditada pelos próprios membros que a habitam, os quais, fatalmente, perpetuam o próprio sistema que os destrói. A história de nossa própria espécie é uma de milênios, muitos milênios, os quais vão da evolução à distorção, aonde certo tornou-se errado, aonde progresso é regresso, aonde guerra é normalidade e o sentido da morte ainda profundamente temido. Como entender tais contradições? Bem, em primeiro lugar, nossa civilização é a mais avançada de sua era, assim como cada civilização prévia foi a de sua, e portanto todas são as mais avançadas. Este é o primeiro ponto. Somos uma civilização que faz a coisa certa da maneira mais errada possível. Tal consciência a qualquer indivíduo nesta organização social contribui a uma existência bem solitária, porém tal consciência cresce entre as populações e solidão não mais é um pesado fardo a se carregar. Apesar das dificuldades em se forjar laços humanos, tal ambiente tóxico pode levar à redescoberta. Do chamado amor incondicional, redescobrir significa recuperar e recuperar significa obter algo de volta, o que significa que o amor incondicional nunca foi perdido, ficou apenas fora de alcance. Notando a nossa volta, esta é realmente parte de nossa natureza, amar incondicionalmente, pois este é o único amor que pode unir pessoas que estão tão divididas, e francamente, muitas são desprezíveis demais para serem gostadas. Dado que se tendia a amá-las incondicionalmente, neste século, milênio bem incerto, que adentramos 21 anos atrás, os arcaicos mitos e crenças e superstições e práticas sociais de 2021 não são tão diferentes que aquelas de 1700. Este desacoplamento de valores sociais confrontando-se com o acelerado conhecimento emergente soletra morte certa. Fazemos o que podemos. Competir e lutar tínhamos de fazer no passado, mas agora sabemos melhor. A vasta maioria de seres humanos entretanto são incientes e indiferentes. Portanto, o show deve continuar, com cada qual desempenhando seu papel no show de horrores mais real da realidade de todos os tempos, a cultura humana em declínio.